Fala rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no GeralPod, aquele podcast onde todo mundo, onde geral pode e deve participar, então ó, você já sabe né, se inscreva no canal, aquele lenga-lenga de sempre, se inscreva no canal, ative o sininho, manda no grupo da família, aquilo que todo mundo faz, você já sabe, se você tá aqui, você já sabe, dá aquela moral pra gente, beleza? E hoje o nosso papo, ele, se eu começar falando aqui, o nosso papo hoje tá gostoso, vai ficar meio, vai quebrar a firma aqui, mas o papo é com o cara, se você mora, pelo menos, se você mora no Rio, você conhece, já ouviu falar na empresa dele, no grupo dele, pensa no grupo, eu particularmente sou, quem me conhece sabe, sou fanático por pizza e a pizza de chocolate que esses caras produzem, foi o que me trouxe aqui, inclusive pra trazer, pra conversar com ele, que eu quero saber de onde surgiu esse grupo que hoje domina as entregas, domina, tem grupo de tudo, Grupo Rão, Guilherme Lemos, prazer irmão te receber aqui, e assim, a gente sempre começa, a gente sempre tem uma linha, às vezes, cronológica pra conversar, mas eu vou começar com você de forma diferente, hoje o Grupo Rão tem quantos tipos de negócios, e depois a gente vai lá pra fora, lá pra trás, pra tentar descobrir como é que começou isso tudo? Legal, bom, hoje nós somos 19 insígnias, que são as marcas que compõem a Hold no Grupo Rão, que vai de sushi até farmácia, não é só a culinária que nós estamos, nós somos especialistas em delivery, a ideia é que no futuro a gente seja delivery de tudo, a gente fala sobre isso, inclusive, ser o delivery de tudo, hoje a gente é uma foodtech, ou seja, somos uma empresa de tecnologia também, porque desenvolvemos soluções tecnológicas pro nosso negócio e para outros também, e é legal que a gente é uma marca carioca, brasileira, começou do nada, não teve patrocínio, não teve grandes investimentos, começamos do zero mesmo, e é uma história bacana, é uma história que eu tenho muito orgulho de superação, empreender no Brasil é superar todo dia, não tem jeito, empreender é superar, seja em qualquer lugar do mundo, até porque a gente não é só no Brasil, a gente é uma multinacional, temos operações em Portugal, vamos abrir na Espanha, então já tem uma certa robustez assim o negócio, e empreender é difícil, seja em qualquer lugar do mundo, e no Brasil não é diferente. E aí vocês começam, primeiro o Rão surge de como, assim, o nome Rão? Cara, então, a história do Grupo Rão é dividida em algumas etapas. Tá. O Rão é o apelido de uma pessoa, que é o João, que começou o Rão, não esse Rão que a gente conhece hoje, mas uma brincadeira de vender hot no verão, lá em 2009, e todo o verão ele fazia isso, ele ia pra casa, comprava os negocinhos e ia abrir uma página na internet, só que a coisa meio que pegou um pouco ali e tal, e aí ficou assim de 2009 a 2012, 11, 12, ele ia, ele abria, fechava, não dava segmento. Era um quebra galho dele ali, um bico. Era um quebra galho ali, ele tinha uma grana, então ele fazia ali pro hobby mesmo e tal. Só que a página do Facebook dele meio que deu uma bombada, ele era da Zona Sul, né? E meio que a coisa meio que foi pegando e tal. E aí ele chamou um cara que ele conhecia, que é o André, e perguntou, André, tu não quer comprar o Rão? E o André falou, porra, legal. E aí comprou o Rão, acho que foi 30 mil reais na época, porque o que era o Rão? É a página. Caraca, do João. E o João, que ia passar um negócio pra ele. E o André comprou aquilo e falou, puta, vai dar um puta trabalho, deixa eu chamar um amigo pra me ajudar. E foi nos 10 amigos que ele tinha. O décimo era o meu irmão. 9 não aceitaram, e o meu irmão falou, porra. Ninguém queria aquela furada. Ele falou assim, porra, tá maluco. E ele cobrou um dinheiro do meu irmão, que era uns 40 mil reais, e o meu irmão falou assim, porra, beleza, eu entro. Pegou o dinheiro emprestado, o cacete e tal, e entrou. Quando o meu irmão entrou, aí o Rão começa a ter uma forma que a gente conhece hoje, minimamente. Mas o irmão tinha experiência, nada? Meu irmão não trabalhava com meu pai, em autoescola, não queria nada com a área do Brasil. Só que esse encontro ali, ele tinha 32 anos na época, e viu que ali era uma oportunidade de mudar de vida mesmo. Tinha um restaurante que estava fazendo entrega, tinha uma página do Facebook. A gente foi pioneiro, a gente só vendia através do Facebook, isso não existia há 10, 11 anos atrás, zero. E a coisa meio que foi pegando, ele alugou um sobradinho do João, começou a fazer uma cozinha semi-industrial e tal. Aumentou o portfólio de Rote para Rote, Filadélfia e tal. O João já não estava mais. O João já tinha saído. Tá. E aí, a coisa começou a virar uma Dark Kitchen, que hoje é o modelo Dark Kitchen, que todo mundo fala. Mas na época, a gente cria o Dark Kitchen. E aí, a coisa começou a pegar, começou a vender e tal. E aí, numa reunião de família, eu trabalhava em banco, estava fazendo carreira em banco, estava há 10 anos em banco. O meu irmão falando, porra, porque esse mês eu ganhei tanto. Aí eu, porra. O cara do banco já viu lá meus bills, né? Gosto muito. Aí eu falei, peraí, Henrique, como assim, cara? Não, eu ganhei, tipo, 20 mil reais esse mês. Falei, isso em 2000 e... Com uma loja só? 13. Aí eu, o quê? Não, só que o meu irmão sempre foi muito espalhafatoso. Você é o maior do mundo. Aí eu falei, porra, irmão, mas como é que é isso? Mas, ah, não, porra, não sei o quê, estou formatando. Falei, ah, não tinha essas palavras, inclusive. É. Aí eu falei, porra, deixa eu entender um pouquinho aqui. Aí passou três meses. Aí numa outra, sei lá, na Páscoa. Não, porque esse mês eu tirei 25 mil. Aí eu falei, porra, peraí, irmão. Não, calma, não. Deixa eu... Não, calma. Me bota nessa parada aí, irmão. Me bota nessa pirâmide aí. Me bota nessa pirâmide, é bom pra caralho. Aí eu falei, porra, vamos entrar e tal. A gente começou a desenhar. E qual foi a minha ideia? Abri no recreio, porque a primeira foi em Botafogo. Por que no recreio? Porque eu tinha um amigo que me abre no recreio. E porque se eu testasse o modelo tão longe da inicial ali, eu tinha uma tese meio comprovada. E assim fizemos. E, cara, tive meu payback, né? Meu dia de volta em três meses. Caralho! Foi um puta de uma explosão no recreio também. E aí começa a expansão. Meu irmão, ele fez um modelo Friendly Family, que é eu vou expandir com a minha família ou com meus amigos. Isso é muito normal de fazer. E aí o terceiro unidade foi o melhor amigo. A quarta foi a esposa. A quinta foi o meu pai. Nosso pai, né? E aí já tinha cinco unidades. E um modelo de franquia ali. E todo mundo se pagando ali rápido. Todo mundo se pagando rápido. Só japonês. Só japonês na época. E aí, cara, o meu irmão é uma pessoa difícil de trato. É um cara difícil. Ele não sabe lidar com muitas pessoas. É um cara muito inteligente, mas ele lida mal com pessoas assim e tal. Ele me chama e eu sou o contrário. Eu sei lidar com pessoas e tal. Especialmente no mundo corporativo, porque eu vim disso. Você que trabalhou dez anos, você tem que engolir sapo. Você tem que aturar chefes. Você tem que... Porra, é duro. E aí eu falei, beleza, hein? Eu administro a empresa, pedi um salário na época e tal. Então, tu não era sócio. Não era nada. Estava no banco ainda. Estava no banco ainda. Não existia o grupurrão. Era só o sushi-rão. Entendi. E aí, quando eu entrei no sushi-rão para administrar a empresa, eu saio do trabalho, porque eu pedi exatamente o salário que eu ganhava. Mais a minha unidade. Eu ganhava um dinheiro legal. Eu tinha um resultado maneiro. E fui implementar na empresa governança corporativa, compliance, estruturação... Tudo que você, ao longo da tua carreira, foi aprendendo. Estruturação administrativa. Aí fui criando os cargos, as caixinhas lá. Comercial, marketing, jurídico, financeiro, administrativo, operacional. Que é uma empresa, né? Sim. A empresa, basicamente, uma da outra, ela vai divergir o nicho. Mas a formatação, a estruturação dela é parecida. Aí fui buscar contrato. Não tinha contrato entre os franqueados, né? E fui expandir. Então, eu pego uma empresa que tinha 5, 6 unidades. Hoje, estou falando de 200 unidades. Caralho. Eu pego com faturamento de 1 milhão e pouco mês. Hoje, a gente fatura 20 milhões por mês. Caralho. Então, isso se deu por tudo, né? Meu irmão também continuou no conselho, me ajudando. Foi morar fora, logo no começo. Abandonou? Não, não abandonou. Ele ficou me ajudando lá de Miami. Ele foi morar em Miami. E eu fui tocando a empresa. E você está falando de que ano? Estou falando de 2016. Caralho. Muito rápido. Ele abriu um restaurante de Miami, lá. Para pegar o visto e tal. E eu fui tocando a empresa. Aí, virou franquia. Eu mudei o modelo. Ainda só japa, por enquanto. Ainda só japa. Aí, em 2018, já tínhamos mais de 20 unidades do sushi. Um franqueado meu surge com a ideia de abrir uma pizza. Um multifranqueado meu. Eu chamo ele e falo assim, Pô, cara, por que você vai abrir a pizza? Vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pizza e você vira meu sócio. Você me paga e vira meu sócio. Você falou para ele? Eu falei para ele. E aí, ele paga, que isso é equity, né? Eu crio o equity da coisa, faço um valuation e ele liquida. E aí, ele paga lá um valor por 50% do negócio e lanço a pizza do rão. E o bacana disso é que eu fiz um coquetel de lançamento da pizza, chamei os franqueados do sushi, que tinham sucesso. E num dia só vim de 14 pizzas para os franqueados e levantou um milhão de reais. Só de taxa de franqueia. Só no lançamento. E aí, cara, pizza, boom, explode. E aí, nasce o grupo rão. Quando nasce o grupo rão, eu vou no meu irmão, Frenrique, agora eu sou sócio. Porque você criou uma, eu criei a outra, vamos criar um grupo. E debaixo desse grupo, a gente vai criar todas as marcas. Só que eu sou teu sócio agora. Não foi porque ele é meu irmão. Foi por meritocracia. Eu merecia aquilo. E aí, cara, o grupo rão nasce, meu irmão ajudando também. Isso em 2018? Isso em 2018. Mas aí vem a pandemia, então. Só em 2020, né? A gente ainda tem dois anos antes da pandemia. Ah, não conseguiu surfar bem. Aí o sushi bombando, a pizza bombando. Em 2019, eu lanço o árabe, o Najarão. Najarão? Porra. Que é bom demais. E eu faço a mesma coisa. Coquetel, vendo seis unidades numa tacada só. Caralho. E a coisa girando. Eu comecei a comprar marcas, comprei o conveniência. E aí fui fazendo M&A e tal. E aí, quando vem a pandemia, eu já estou com seis marcas. Estou com o sushi, a pizza, o Najar, conveniência, burger e grill. Então, a empresa já está robusta. E a pandemia vem, só que ela me ajuda. Porque eu sou delivery. Está todo mundo em casa, exatamente. Eu sou delivery. Ajuda só você, porque para a gente foi foda. Não, todo mundo se fodeu, né? Não, não. Eu digo o seguinte, para o cliente foi foda. Foi, imagina. Aí, porque assim, quem não teve essa oportunidade de comer, eu não gosto de japonês, mas meus filhos são fanáticos, o japonês e minha mulher também, tem dois filhos. E aí, quando você conhece a esfirra e a pizza, eu recomendo assim, eu recomendo de coração. Se você gosta de pizza e gosta de esfirra, não conheça. Porque se conhecer, irmão, é um negócio fora do normal, cara. E não é papo furado, não. Se pegar o meu iFood aqui, depois eles inventaram uma plataforma, um aplicativo que ainda te dá desconto. Mas é de fidelidade. Aí, tu começa a cuidar daquela fidelidade ali. Agarra o cara e não larga mais. E aí, se um dia chegar cinco minutos atrasado, isso que é foda. Eu sou chato pra caralho, eu sou um cliente chato. Chega cinco minutos atrasado, às vezes, chegava, aí eu mandava uma mensagenzinha. Pô, meus filhos aqui estão enchendo o saco, querem dormir, porque eu peço muito tarde. Pô, chegou atrasado. Aí, daqui a pouco, chega mais meia dúzia de cortesia. O atendimento é foda. Eu sou atendido pela unidade de Jacaré-Paguá, da Estrada do Pau-Ferro, que agora foi pro shopping. Então, assim, os caras já me conhecem. É muito bom atendimento, cara. A gente faz 300 mil entregas por mês. Isso atinge um milhão e pouco de pessoas por mês. Isso aí dá o quê? Dá 20 maracanais hoje? Você imagina. É cheios, né? É muita gente. É muita gente. E, de fato, de vez em quando, você vai ter uma... Se você tiver o percentual de 5% de problemas, é gente pra caceta. Sim. Então, você tem que tratar, bicho. Você ter uma crise não é exatamente um problema. O problema é quando você trata a crise. Você tem que tratar bem o teu cliente, né? Afinal de contas... Ontem, inclusive, eu chamei o time todo e falei, galera, quem é o chefe de vocês aqui? Aí todo mundo, pô, você. Eu falei, não. O chefe de vocês está na rua. O cliente é o chefe de vocês. Porque é ele que determina quem vai ficar trabalhando aqui ou não vai. Porque se a gente cai de venda, eu não tenho dinheiro para pagar vocês, velho. Então, trata bem o teu cliente. O Sam Walton falava muito isso, né? O dono do Walmart, né? Ele falava isso. Quem tem o poder de mandar todo mundo embora, do porteiro ao CEO, é o cliente, irmãozão. E, no caso, essa fidelização que... Agora vocês têm como medir essa fidelização pelo aplicativo. Mas eu acho que o segredo está aí. É, você não sabe. A gente lançou o Mundo Rã, que é o aplicativo. E tem desconto mesmo, tem fidelidade e tudo. Tem dois meses. Ele já corresponde a 30% da minha venda. Caraca. A 30% da minha venda. Isso é muito forte. Você vê o iFood, é um marketplace, um canhão de poder financeiro, né? Ano passado, o iFood, ele queimava um bilhão por ano. Hã? É. Ele tinha prejuízo de um bilhão por ano. É, viu? É. Mas não é exatamente um prejuízo, porque ele está comprando o crescimento. Então, aquilo ali, quando você faz o painel dele, o cacete, tal, quatro, ele está planejando. Se ele der esse lucro com os investidores lá, ele até fica puto. Porque não, não. Tem que queimar dinheiro mesmo. Entendi. Porque ele quer crescer, fazer o growth, que a gente chama, o growth, abrir capital, vender para investidores. Então, enfim, como é que você bate de frente com um monstro desse, que tem bala para queimar? Eu não tenho um bilhão para queimar por ano. Então, mais que um dia eu tenha, mas não tenho hoje. Então, você tem que fazer o quê? Tem que fazer fidelidade, tem que fazer uma plataforma que seja absolutamente interativa com o cliente. Então, nossa plataforma é gamificada. A gente, porra, pensa em fidelização, pensa em exclusividade de produtos. Para o cara entrar ali, fala, porra, vale a pena. Por exemplo, o cara que compra no Mundo Rão, eu sou vascaíno, né? A gente vai ler antes aqui. A gente tem hoje, a gente vai ter agora sábado, Vasco Fluminense, né? Que é no Engenhão. Grande apelo, vai vender 20 mil ingressos em uma hora e tal. Vai ser recorde de público, inclusive. E a gente está lá com o camarote do Botafogo, que vai ter lá nesse jogo. Quem comprar no Mundo Rão, pode ganhar ingresso para o jogo. Ah, essa experiência maneira. É tudo um formato para o cara ficar no nosso aplicativo. E o principal atrativo é, sem dúvida nenhuma, a qualidade dos produtos, né? É um misto. Para quem é consumidor, eu falo muito na linha de consumidor, tá? Para quem é consumidor, o produto, quando você vê o grupo Rão envolvido, automaticamente você tem a percepção que tem um produto de qualidade. E, volto a dizer, zero radicação de seda realmente. Então, o que me motivou a te chamar foi justamente entender como... E eu sei que a história do grupo é legal, porque eu sei que são os caras que são do Rio. E aí, eu tinha um amigo na época, o G. Nilson Júnior, que ele teve uma... Lá atrás, ele teve uma no recreio. Então, eu meio que acompanhei de longe. Então, assim, são os caras que... Aí, eu começo a ver... Aí, eu comecei a ver muito, muito, muito... Muitas bandeiras diferentes. Aí, tem o de comida nordestina. É, o arretado. Tem a porra toda, cara. O que eu acho que é legal, o que acontece? A gente é muito chato com qualidade. Então, já aconteceu da vigilância sanitária bater na minha loja, numa loja Rão, não fechar nada, né? E ir embora. Bate a minha equipe e a minha equipe fecha a loja. Caramba. Ou seja, o que quer dizer isso? Nós somos mais criteriosos do que a vigilância sanitária. E tem que ser. Tem que ser. Porque eu costumo falar para o meu franqueado isso. Cara, se a minha equipe foi... Cara, escuta os caras. Porque o cara está ali justamente para todo mundo tomar uma multa, não ser lacrado. Porra, um tempo atrás, teve uma grande rede aí, até conhecido meu, amigo meu, que, cara, quase quebrou, porque uma unidade estava infestada de bicho e tal. E isso respingue em todas as outras? Em toda a rede. Ele até se recuperou, porque são caras sérias, tá? São pessoas sérias mesmo. Eu conheço eles, são sérias. Às vezes é um mole de um franqueado, irmãozão. Então, como é que você vai deixar na mão do franqueado, que muitas vezes ele é muito marca, mas tem uns que não são? Você tem que apertar os caras mesmo, porque senão eles queimam a tua marca. Quem são os teus franqueados hoje? Cara, hoje eu tenho mais de 450 franqueados, né? Porque eu tenho 200 lojas, cada loja tem dois, três franqueados, são uns 450 franqueados. Eu não conheço todos, né? Não dá mais para conhecer todos. O cara lá de, assim, sei lá, Vitória ainda não fui e tal, mas vou agora esse mês. Normalmente é um cara que está empreendendo pela primeira vez. É isso que eu queria saber. Jovem, tinha uma grana guardada de um fundo de garantia ou um apartamento que vendeu sobre um pedaço ou tradou na bolsa e estava querendo sair, enfim. E ele quer, cara, quer uma liberdade, assim. Ele quer construir algo. E o que é legal, o Grupo Rão, ele tem esse sentimento de pertencimento, entendeu? O cara pode construir a marca com a gente. E isso é diferente. Então, o cara entra e com um gás do cacete, um cara jovem, de seus 30 e poucos anos e tal. Mais ou menos o perfil é esse. Ou mulher ou homem. Hoje a gente tem muita mulher empreendedora. E, cara, eu tenho casos de mulheres assim. Vou dar um exemplo. A Carla de Nova Iguaçu. Pô, a mulher é um fenômeno, assim. É uma das melhores franqueadas que nós temos, né? Temos outras. Tem Munique de Caburã. Tem uma menina boa de franquia, assim. O que antes era muito raro. Hoje já não mais. Porque a mulher achou o teu espaço ali e tal. Percebeu que tem como... Tem como... Entrar nesse mundo. Desenvolver. E dá pra fazer. Agora, você tem que ter uma marca que te dê um... Um back-office, né? Te dê uma estrutura pra que você possa trabalhar, entendeu? E eles... Hoje o franqueado, ele... Quando vai abrir uma franquia, ele escolhe uma bandeira... Como é que se chama cada marca? Insigna. Escolhe uma insigna. Ele pode escolher, por exemplo, três insignas? É o que tá acontecendo hoje. Hoje a gente faz hub de restaurante, né? O cara... Dificilmente vai comprar só uma. Porque a gente tá dando a... Desconto pra você pegar... Pegar uma é... Sei lá. A taxa de franquia é 60 mil. Pega duas não é 120. É 80. Entendeu? O cara tem que pegar três, entendeu? E aí o cara... Expande. O cara mitiga o risco dele. Então, num dia que o sushi não for tão bem, o hambúrguer vai melhor. Num dia que a pizza não for tão bem, o Najá vai melhor. Então, por exemplo, ontem foi segunda-feira, né? Segunda-feira é um dia de menos vendas no delivery, na normal, a todos. Você já comeu no final de semana? É. Tenha noção. A gente faz num sábado, domingo. Num domingo a gente faz de 15 a 20 mil pedidos. Todo domingo. Na segunda cai pra 8, 9. Nem metade, né? Normal isso. Então, se você tem algumas marcas juntas, se uma marca vai perfumando mal num dia específico, a outra te pulveriza. Então, são vários ovos em muitas cestas. Que é mais ou menos o que o pessoal de Bolsa fala, né, cara? Cara, faz o teu investimento. Cara, investe em... Dilui a linha. Em eletrobras, investe em imobiliário, investe em, porra, em varejo. Dá uma pulverizada no teu investimento, justamente pra você não... Se tiver queda num nicho, a outra te sustenta, mais ou menos isso. Agora, especificamente dessa pizza, vou voltar nessa pizza de chocodú. Não, a chocodú também explode. Mas a banana nevada... A banana, minha mulher, é bom por isso. Porque a banana, minha mulher, é meus filhos que comem. A banana nevada é covardia, né? Covardia. Não, mas a chocodú é... É bom demais. É que não come chocolate. Quem cria? Ah, não come? Não. A gente tem um chefe, né? Um chefe executivo. Mas as receitas, elas são sempre... 100% nossa. Exclusivas. 100% nossa. Agora tem uma porrada de banana nevada por aí, né? Tem, né? Mas quando a gente lançou lá atrás... O nevô era o nevô do rão. O nevô, o nevô pega. Mas tudo bem, cara. Eu costumo dizer que... Às vezes a pessoa fala assim, ah, tu fica puto que o nego te plagia. Eu falei, cara, enquanto eles estiverem plagiando o que eu estou fazendo, eles nunca vão saber o que eu vou fazer. Então, eu estou sempre um passo atrás. Então, eu continuo plagiando. Não tem problema nenhum. Aí vocês desenvolvem e alguém... Ah, é. Então, assim, vamos lá. Como é que surgiu a banana nevada? Foram dois chefes de São Paulo que vieram para o Rio de Janeiro para desenhar o cardápio da pizza. E eles vieram com essa ideia de botar banana com chocolate branco, com a doce de leite, flambada ali e uma canela. Cara, quando eles experimentaram... Aí você tem a gente, que come consumidor também. Quando eles experimentaram, eu falo assim, cara, esquece. Isso aqui é uma loucura, mano. E tem... Tem vaga para esse negócio de experimentar estar aberta essa vaga? Porque se tiver... Chega aí, porra, atrás aqui, ó. É até uma boa ideia, entendeu? Vou pegar essa ideia para mim. A via pública, assim, o... Manda para a gente aqui. A gente faz ao vivo. A gente faz ao vivo aqui no geral, episódios aqui, só de... Vou fazer essa parada aí. Gostei da ideia. Gostei da ideia. Tem o geral, a gente faz o gerão. 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 Vamos fazer o gerão. Gostei da ideia. Gostei da ideia. Porque, assim... Vamos depois fazer um código de promoção para os ouvintes. Opa, vamos? Vamos, porra. Vamos fazer, então. A gente bota até no final do show de bola. A gente faz um geral pó de R$10, aí dá R$10 de desconto. Opa, show de bola. Maravilha. Vamos nessa. E aí, quais são os próximos passos do grupo? Cara, a gente está numa... Agora a gente está se estruturando como holding para receber capital externo. Isso é para acelerar o crescimento. A gente nunca fez uma rodada de investimento. Hoje, 100% da marca é nossa. Caramba, isso é muito raro, né? Isso é muito raro. A gente não se diluiu. E mais, a gente não se alavancou através de empréstimo. A gente é uma empresa superavitária, com zero dívida, zero empréstimo. Então, isso é muito raro mesmo. Então, a gente está se estruturando para começar a desenhar uma tese ali. Depois, fazer um roadshow, ir para o mercado, conversar com o mercado. E, eventualmente, ter um investimento robusto para que a gente possa fazer um crescimento para a Argentina, Chile, mais estados no Brasil. Hoje, a gente está no Rio de Janeiro, São Paulo, bem. Vitória, Balneário Camboriú, Recife, Palmas, chegando em Alagoas, Goiás, tem mais dois. A gente está em dez estados dos 24, distrito a gente está entrando também. Então, onze, dez mais o distrito. Então, falta o dobro. A gente tem que dobrar de tamanho. Como é que você faz isso? Cara, você precisa de investimento. Não tem jeito. E, como eu disse lá atrás, a gente não teve um pai rico, não teve uma galera que... Não. A gente, meu irmão, fazia o do mês para pagar o mês seguinte. Igual 99,9% da população brasileira, meu irmão. Chega no final do mês, cara, qual conta eu vou pagar? Escolha o boleto, não é assim que funciona? É que nem a gente começou, cara. Hoje, graças a Deus, é um pouco melhor, mas no começo era isso, meu irmão. Paga o funcionário, porque não pode deixar... A regra é essa. Paga o funcionário, a luz, tu paga desse mês para cortar para tu pagar a outra. Irmão, isso aqui é absolutamente a nossa história. Então, quando eu vejo um cara da padaria, quando eu vejo um cara que tem uma unidade só, eu falo, meu irmão, eu sei exatamente o que você está vivendo. É que agora meus números são maiores, mas eu sei exatamente o que você está vivendo. Ah, o Gui agora ficou gigante. Não, eu sei exatamente o que você está vivendo. As suas dores foram as minhas dores, e as minhas dores hoje são só um pouco maiores, mas são as mesmas dores. E tem dor também. E tem mesmo a dor. A dor machuca. Então, por isso que assim, eu tento, quanto mais assim, ah, Gui, vamos num podcast? Vou, porque se eu pegar uma pessoa que ouça e aprenda alguma coisa, já valeu a pena, porque eu não tive isso. Lá atrás não tinha podcast, meu irmão. É na porrada. Se espelhar como? Em quê? É me esfregar o cara no asfalto e chora. É mais ou menos assim. Então, eu tenho o Tom Márcio, eu participo de todos, cara. Todos, todos. Não, Gui, vem para São Paulo, vou. Estou indo para São Paulo agora dia 22, tem podcast do Gabi lá, vou participar. Vou lá no Perrucho, lá no Primo Rico, vou conversar com a galera. O que eu puder participar, eu participo. Faço questão. E aí, você entrar no mercado, vamos lá, quando você diz que está nesses estádios aí, aí você consegue entrar em São Paulo com pizza? Então, em São Paulo, a gente só está com um burger e com um sushi. Vocês têm essa? Vocês têm esse... Tem. A gente faz análise de mercado, a gente tem o iFood como um ponto focal, eles ajudam a gente muito nisso. A gente sabe que entrar com pizza em São Paulo é mais complicado. É foda, é. Você abrir, então, tem que ter cuidado. Arretado na Bahia, vai ser mais complicado. É, então é isso que eu ia te perguntar. Você vai ter que se cuidar ali e tal. A ideia é, cara, qual é a ideia de uma marca? Ela tem que ao máximo cuidar do seu franqueado. Se a tua marca abre unidade, morre unidade, abre unidade, morre unidade, você tem um problema. Então, eu costumo dizer, a gente tem hoje uma marca que a mortalidade dela é baixíssima. Isso perpetua o grupo. Então, se você tem uma marca que ganha dinheiro, ele vai abrir mais unidade, mais unidade, mais unidade. Então, hoje, 95% das nossas marcas são super evitadas. Então, claro, você vai ter um outro que está nascendo, um outro que também não acontece, porque acontece. Claro. Se alguém chegar aqui e falar assim, ah, não, o meu negócio é 100%, é mentira. É pirâmide e corra. É, vai embora. Eu falei brincando, corre de pirâmide, isso aí é merda. Então, é óbvio que o negócio vai acontecer, vai acontecer, depende do franqueado. Franqueado não quer nada com nada. Tem casos de franqueado que tem uma... Acho que vai rodar sozinho. Tem unidade, tem franqueado que tem uma unidade no Meia, dando hipoteticamente aqui. Tá. E ele sai e entra em um outro franqueado no mesmo local, no mesmo... E dá certo. Ou seja? Ou seja, é a operação. Isso é fundamental dentro da variável ali. O treinamento dos funcionários, todo é de vocês. Todo é nosso. Que também mantém um padrão, né? Que também é raro pra caramba. Aí que vem a parte da tecnologia também. A gente é pioneiro em tecnologia também. Hoje nós temos uma plataforma que nossos treinamentos também são online. Então, o cara clica lá, entra no portal do franqueado, clica, tem o treinamento dele ali. Ah, facilita pra caramba, né? Claro. Óbvio que tem presencial também. Tem que ter, né? Mas, às vezes, mudança de cardápio rápido, gramatura e tal... Pô, se eu for esperar o meu... Pô, eu tenho 170 unidades. Se eu for esperar o meu consultor ir lá, às vezes vai passar duas semanas. É. Então, eu preciso ter uma coisa mais rápida como online. E aí, funcionários mesmo de vocês? Hoje, qual é o tamanho da empresa? Cara, hoje a gente tá com quase 100 funcionários debaixo da holding e indiretamente entre as marcas e tal, mais de 5 mil, né? Caraca. É, gente. É uma mulher impactada, né? Porque quando você pegou o Rão, ele tem contato ainda com vocês? O Rão, o João? Então, o João, ele é até próximo do... Próximo, não. Mas ele é amigo do meu irmão ainda. É um cara bem de vida, assim, de família. Tem muito imóvel e tal. É um cara que, às vezes, as pessoas falam pô, o cara deve estar se roendo. É, ele vai perguntar isso. Ah, não tá, cara. Não tá, não. Tem uma relação boa com ele. Eu não tenho nenhuma relação com ele. Mas por nada. Porque eu não conhecia, né? Não criou. Não, mas o meu irmão já conhecia ele e tem uma relação boa com ele. É uma pessoa boa. Hoje, os sócios são... Então, você... Na holding, sou eu, o André, aquele cara lá do início, e o Henrique, meu irmão. Que é o teu irmão. E ele já voltou pro Brasil, não? Não, ainda continua lá. Não, ele é irmão em Portugal. E tem Rão em Portugal? Tem, tem, tem. A gente tem seis Rãos em Portugal. É ele que cuida dessa parte. Cuida lá também. E aí, como chegar a essa internacionalização? Ela é um objetivo pra quanto tempo? Cara, então, a internacionalização é um sonho grande do meu irmão, né? Quando a gente... Em 2016, a gente não tinha a loja de São Paulo, mas tinha em Miami. E eu achei a loucura. Falei, Rinho, que tá maluca. A gente não foi nem pra Vitória ainda. Vai pra Miami, fazer o quê em Miami, cara? Gastar em dólar e o caceto. Mas é o que impulsiona, entendeu, cara? Aí é difícil explicar. Os teus pais são o quê? Meu pai é dono de autoescola. Era dono de autoescola. Hoje, a gente cuida deles, né? Dos meus pais. E minha mãe é dentista, cara. Mas eles tinham essa verve... Não, não tinha, assim... Assim, todo brasileiro é empreendedor. É. Brasileiro tem que ser empreendedor, senão não sobrevive no país que esmaga a gente. Então, meu pai foi comerciante de autoescola. Então, de alguma forma, tinha alguma coisa ali. Que bairro, que lugar? Ah, ele esteve no Flamengo, esteve no Recreio, teve Ipanema... Vocês acompanhavam o dia a dia também, né? Ah, isso é uma coisa legal. Desde muito molequinho, meu pai botou a gente para trabalhar com ele. Eu ia para a autoescola, eu ia para o consultório da minha mãe, veio minha mãe ralar 12 horas por dia. Então, apesar da gente ser da Zona Sul, não tem playboy aqui, não, entendeu? Mas se fosse playboy também, tinha o maior orgulho disso. Mas, assim, a gente via meus pais trabalhando muito, entendeu? Isso eu acho que é fundamental. Não, isso cria... Esse relacionamento com o cliente, saber identificar... A minha mãe, cara, ela sempre foi muito dura com a gente, muito. Não tinha almoço de graça lá em casa. Ela sempre foi porradaria mesmo. Minha mãe é muito forte, assim, né? E ela sempre mostrou para a gente os dois lados da moeda, né? Cara, o lado bom, que é morar no Leblon, que é bom para cacete. O Manoel... Não é o Leblon do Manoel Carlos, não. É o Leblon das antigas. O Leblon lá que tinha a Cruzada, né? Falava para o pessoal da Cruzada. É, não. O Leblonzão não sai B. Não é o Leblon... O Manoel Carlos, suco de laranja no café da manhã. Não é nada disso, a porra, não. A Helena não estava ali, não. Não, não tinha nada disso, não. Ela ia para o colégio, sabia se estava pago a mensalidade, desse jeito. Mas também, minha mãe mostrava para a gente que tinha outro lado, meu irmão. Tinha Nova Iguaçu, tinha Baixada Fluminense, tinha Zona Norte, Pavuna. Então, a gente nunca foi blindado. Minha mãe não blindou a gente. Minha mãe falou assim, meu irmão, sabe isso aqui que vocês têm? É 1% da população brasileira, meu irmão, de valor. Aqui não tem moleza não, meu irmão. Se eu vou comprar... Eu lembro muito disso. A gente, todo ano, a gente ia... Janeiro, a gente ia para a papelaria, comprar os tojos, os cadernos, não sei se... Aí você tinha que... Encapar. Encapar e cacete e tal. Ela falava, ó, é para o ano. Isso aí, vai ter que durar. É para o ano. Quebrou o lápis, meu irmão, aponta e escreve com o dedo. Não vou comprar ele não. Uma régua é o do ano. Ainda mais um menino... Mas todo ano ela comprava. Todo ano ela comprava. Mas era do ano. Mas não deixa chegar em março quebrado não, Chegou em março. Meu irmão, escreve com o dedo. E se perder, e não passar de ano, colégio público. Então eu morria de... Eu falei, caralho, meu irmão. Eu faço isso com meus filhos até hoje. Vou estudar um colégio público, cacete, meu irmão. Eu dava um medo do cacete e tal, aquela coisa toda. Então a minha mãe, ela sempre mostrou a realidade para a gente, entendeu? Ela mostrou assim. E tinha uma outra coisa também. Eu estudei na Notre Dame, em Panema. E o que acontece? Eu estava ali, mas a galerinha estava sempre... Tinha mais grana que eu. Então a galera ia para a Disney? Toda hora. Eu não ia para a Disney, irmão. Eu ia para o Maricá, tá ligado? O Maricá? Eu morei em Maricá. Eu ia para a Daruama, entendeu? Era uma realidade que eu tinha acesso, acesso à informação. Mas eu não ia para a Disney, Mas isso te faz circular em qualquer ambiente. E aí, cara, meu irmão a gente foi muito ratão. Desde sempre, sacou? Então a gente sempre foi... Qual é que faz de idade? Quatro anos. Ele tem 42, 39. É. Agora eu fui 39, né? Estou três anos empurrado. Então, assim, a gente sempre foi muito ratão, assim. A gente sempre foi muito assim, para ele, cara, deixa eu circular em todos os ambientes, sabe? A gente nunca foi aquele, ah, não, sou da Zona Sumo, com essa barra. Porra nenhuma. A gente conheceu a barra como meu pai se separou da minha mãe, depois voltaram. Mas se separou da minha mãe foi morar no Barra Sul. Que era no final... É, na época final da... Hoje pra caralho que era. Na época assim, meu irmão, nem existia. Era viagem, é. Fala de veraneio. E o pai morreu onde? Pô, morreu no recreio. O quê? É tipo, porra, é tipo o campus. Sei lá, meu irmão. É muito bom. É isso mesmo. É isso mesmo. Então a gente sempre teve muita... A gente sempre teve muita... 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 É... A realidade... Noção de realidade, né? Entendeu? A grana faltava... Irmão, eles avisavam. Irmão, não tem grana. Não tem grana. Não tô falando que passou dificuldade não, tá? Não, tá? Não é verdade. Tô entendendo, tô entendendo. Tive tudo. Refeição. Não passei porra nenhuma de fome. Nada disso. Mas... Ela é uma realidade ali. Classe média mesmo. Média, média. Apesar de manhã no Leblon e depois o Ipanema e tal. Se eu ficasse média, média. Era classe medial. Média, média, média. E eu tenho orgulho disso. Não, isso forma o caráter, né? Eu falo muito isso. Eu venho do subúrbio. Então, assim, eu quando era moleque eu tinha vergonha de ser do subúrbio. Até porque, pô, aí eu estudei na Zona Sul na faculdade. Aí você começa a conhecer as menininhas e tal. Aí eu sempre... E no Rio tem muito isso, né? Tinha muito isso, né? No Rio, assim, cara, quem é da Zona Sul... Ah, tu é da Zona Norte e tu é fodido, né? Eu sempre tive muito isso. Hoje, cara, quando eu vejo que eu consegui ao longo da minha trajetória me comunicar, falar com... Porra, eu já entrevistei todas as pessoas que eu quis entrevistar na vida eu consegui entrevistar, consegui falar, conversar. E eu consigo hoje me comunicar com... E trabalhei no Meia Hora, por exemplo, fiz favela. Então, eu fazia no Meia Hora. Quando eu trabalhei lá, eu fazia duas editorias, que era o Caderno dos Famosos. Então, eu entrevistava num dia a Xuxa e a Ivete Sangalo. E no outro dia, eu estava lá no camarista Meyer falando com a pessoa que não tinha banheiro. era uma senhora de 70 anos que tinha que sair todo dia de casa para fazer cocô a 30 metros da casa dela num buraco. Imagina. Então, eu acho que isso é muito importante. E talvez, isso você leve, como eu trago para a minha vida, para o meu estúdio, eu acho que talvez essa dose de carioquismo, mas de verdade, traz para o teu grupo de realidade. Eu acho que é isso, assim. E, assim, cara, eu comecei a ter algum destaque, ganhar alguma grana, tem 5, 6 anos. Ou seja, eu passei 34 anos na minha vida numa realidade porrada mesmo. Porradaria. Eu fui pai muito novo, fui pai com 18 anos. Você tem um filho de 20 anos? Eu tenho um filho de 21 anos. Filha de 21 anos. Filha. É. Então, eu tive muita dificuldade em algum período da minha vida, assim como o meu irmão teve, assim como a maioria de nós tivemos. Então, eu não tive uma vida blindada e não ter uma vida blindada foi justamente o que me trouxe para cá. Então, é claro, tem a gente arrependida na vida? Tem. Mas os erros me transformaram muito no homem que eu sou hoje. Então, quando eu pego e alguém fala assim, pô, outro dia, cara, outro dia eu estava andando na rua, um maluco falou assim, Guilherme do Rão? Eu sou eu, eu posso postar foto contigo? Cara, isso para mim já aconteceu com as outras vezes, né? Em São Januário e tal, ou numa palestra que eu dei e tal, o pessoal vê destaque. Quando ele quer chegar, quer bater papo e tal, e eu não acho que é perder tempo. Porque, cara, ontem eu era essa galera, tá ligado? Ontem. Ontem eu era um cara que não tinha o meu irmão, não tinha, eu queria ouvir do outro. E ter passado uma vida, tem que ter quatro anos, irmão. Eu não, não é que a gente tenha, eu não me destaquei aos 18. Aí eu teria, a gente não recebeu tudo isso. Então, eu tive que ir mesmo um batalhado, demorou, ter paciência, quase paciência. Engole sapo pra caralho. Engole sapo. Então, cara, não dá pra tu ignorar a tua trajetória, entendeu? E isso muda muito a forma como a gente vê a empresa. Então, você pode ter, você pode conversar, eu te dou uma lista de 10 franqueados meus, liga pros 10. O que você acha do Grupo Rão? O cara, os que tem resultado, é fácil falar, pô, eu amo o Grupo Rão. Lógico. Mas o que não tem, pergunta pra esse cara que não tem resultado. Isso é legal. Ele fala assim, cara, meu irmão, eu amo o Grupo Rão. Porque a gente é muito próximo dos caras, mano. A gente não tem sacanagem, a gente entende a verdade do cara. Às vezes o cara juntou dinheiro 20 anos, irmão. O cara pegou tudo que ele tinha, botou e às vezes não dá certo. Como é que eu não vou cuidar de um cara desse? Eu tenho que cuidar de um cara desse, mano. Eu tenho que ter paciência com um cara desse. Eu tenho que estruturar uma forma pra que ele ganhe dinheiro. Isso pra mim é uma obrigação moral. Além de comercial, moral. Eu não posso brincar com o dinheiro dos outros. O meu dinheiro, se eu quiser picar, comprar forte, enfiar, meu irmão, o primeiro é meu. O dos outros não. Aí, vocês têm alguma entrada, você falou que é vascaíno. Você já patrocinou o Vasco? Já teve alguma ação com o Vasco? Nós já fizemos nos quatro grandes do Rio de Janeiro. Quais quatro? Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. Ah, você já considera o Vasco grande, então. Eu sabia que a minha piadinha é dessa. Eu sabia que a minha piadinha é dessa. Não, o Vasco, desculpa. Os três grandes e os gigantes. Os três grandes e os gigantes. Você me lembrou. Você me lembrou. Mas já fizemos com o Flamengo. Eu tenho o Bruno Rodrigues, que é o filho da Paulinho. Filho da Paulinho. É meu irmão, então a gente fez o aniversário do Flamengo, fomos para a Florida Cup com não sei o que lá e tal, foi legal. Fizemos um Botafogo. Agora a gente está no Botafogo, no Engenhão. Fizemos Fluminense e fizemos Vasco também. Fizemos quatro. E fizemos Boa Vista esse ano também. A gente botou lá no Boa Vista. Depois eu te dou essa camisa, cara. Porra, maneiro. Eu quero, porra. Maneiro. A gente tem aqui uma galeria aqui. Eu vou botar aqui. Pessoa da Zinzane veio aqui semana passada. Eles têm um clube agora, o Zinza. Me lembro, me lembro que eu te dou. Show. Tem alguma camisa lá. E por quê? Eu patrocino a menina do... A Sarah, que é do surf, que é uma menina de 14 anos. A menina está arrebentando. Foi lá no escritório ontem, tirei foto com ela. Maneiro. E a mulher está arrebentando, vai meter uma Unipida, se não é essa ou outra. Los Angeles, ela vai estar lá. Maneiro. Então eu tinha muito ligado ao esporte, entendeu? Porque assim, o esporte... A gente vive em um país desigual, pra caceta, né? E pobre. O problema não é ser desigual, o problema é ser pobre, né? E qual é a solução? Cara, é a iniciativa privada ajudar ali a iniciativa pública e no esporte, irmão. Entendeu? Não tem um jeito, irmão. Pegar essa garotada, meu irmão, ávida por energia e cacete, irmão, ela não quer ir pro mercado do crime, cara. Não quer, meu. É falta de opção. É falta de opção, meu. Tem vagabundo também aqui. Tem vagabundo que quer ser vagabundo. Quer meter um radinho na cintura, pegar uma pistola, andar de moto. E pegar a mulher da favela. Mas a maioria não quer, cara. A maioria da galera que mora em favela é a galera do bem, brother. Ela quer viver, meu irmão. Quer ter dignidade. Quer que os filhos tenham dignidade. Quer que os filhos sejam um lutador de MMA, seja um lutador de jiu-jitsu, um jogador de futebol, seja um jogador de basquete, o que seja. E nós que temos hoje de empresa, mais uma vez, a obrigação do Estado, né? Mas nós temos uma obrigação moral. Porque, cara, eu tenho um sonho de criar um instituto, vai levar o nome da minha avó, Instituto Noradio Veiga Cabral, e fazer, cara, vai ser o quê? Pilar. Qual vai ser o pilar? Família, educação, financeira, religiosa, porra, hierarquia, tudo que não se ouve muito hoje em dia, né? Tudo que se vende ao contrário hoje em dia, eu acredito no oposto. Eu acredito na meritocracia, eu acredito na família, acredito na hierarquia, acredito em respeitar os mais velhos. Eu educo meus filhos assim. Se eu botei meu filho, eu tenho um gêmeo, né? De cinco anos. Tem três filhos, então? Tem quatro filhos. Porra? Quatro. E aí, os dois estavam saindo na porrada, né? Os menores. Eles adoram porrada. Adoram porrada. Vou botar no MMA, vou botar no MMA. O Cauê, então, que é o terceiro, né? É o um, dois, três e quatro, né? O terceiro, o Cauê, ele sai na porrada o tempo todo, né? E aí, estava brigando com o Theo. Eu tenho um Theo também. E aí, o Cauê chorou. Por algum motivo, o Cauê chorou. E aí, o Theo chamou ele de mulherzinha. Ah, mulherzinha que chora. E aí, velho em mim. Fala assim, pai, homem chora? Macho chora? Eu falei, não, filho, macho não chora, não. Mas sabe o que macho faz também? Macho protege. Macho respeita a mulher. Macho respeita a professora. Macho protege os mais fracos. Macho, não só não chorar, é um bobão. Isso aí. Ele viu, tudo que ele ouve ao redor, não é isso, né? Ele achou que ele ia falar assim, não, macho, ele chora. Não, tem que ser forte mesmo. Eu acredito em homem forte mesmo. Homem tem que ser forte. Só que ser forte não é só não chorar. Ser forte é meter o peito na frente dos outros, é defender a mulher, é ser um cara digno, respeitar a tua mãe, respeitar a tua professora, a tua professora, os mais velhos. Porra, acreditar em Deus, o cacete. Eu acredito nesses pilares que levaram a nossa humanidade aonde levou. Tudo que é ao contrário disso, eu não acredito. Agora, para investir no Brasil, você entrou aí nessa sua linha, e vocês fazem uns investimentos. O teu investimento hoje, 2023, 2024, é um investimento tranquilo? Você investe no Brasil, você acredita no Brasil com tranquilidade hoje para investir? Porque o empresário, muita gente, e principalmente a galera, como você falou, o cara que tem só uma bala na agulha, o cara que... Muita gente saiu do Brasil, muita gente saiu do Brasil, o cara que tem uma bala na agulha. O Brasil é um país seguro hoje para você fazer um investimento se você só tiver um tiro? Se eu te falar que o Brasil, ele não requer cuidados? Requer. Só que o mundo está requerendo cuidados. Você pega os Estados Unidos, eles saem de uma inflação de 0,25% para 8%. O americano não está entendendo o que está acontecendo. Nem conhecem isso. O canadense, ele olha e fala assim, meu dinheiro vale menos? Ele não sabe o que é isso. Nós fomos forjados na guerra, meu irmão. Então, de fato, nos últimos 30, 20 anos, o Brasil foi melhorando. Poderia melhorar mais rápido? Poderia. Se eu falar para você que eu estou satisfeito com o que está acontecendo e tal, eu estou preocupado. Só que o Brasil dá para você investir e dá para você ganhar dinheiro. Somos um país mais organizado do que fomos lá atrás. Isso é um fato. mudança de governo. Cara, tivemos problemas graves no governo passado e teremos no atual e teremos no futuro. Isso é inevitável. Isso é estrutural. O Brasil vai ter problema. Isso impede você de investir? Não impede. É claro, tenha mais cuidado. Seja mais conservador. A gente está no momento agora o mundo está um mundo mais bélico, menos globalizado. Só que o Brasil tem como colher frutos disso. Vou te explicar como. O Brasil, ele não é um país amistoso. Ele não é frente de nenhum conflito. Ele não é frente de ninguém. Então, ele está ali. E tem que estar. Claro que ideologicamente você pode... Ah, não. Eu quero puxar mais para cá, mais para lá. Mas tem que se comunicar com o mundo. No mundo comercial, eu acho que a gente faz um papel bem feito. A gente está ali. Então, a gente pode colher frutos de ser um país amistoso e, de certa forma, próximo. Próximo de quem? Dos Estados Unidos. Próximo da nossa galera aqui da América do Sul. Próximo, eventualmente, da Europa e tal. Próximo, entre aspas. Não somos um país complicado como, por exemplo, a China. É, fechar a porta. A China é um país muito complicado. Porque, porra, está saindo a porrada com o Taiwan, com o Japão. Aí, fecha no secular. A Rússia agora, então, meu irmão, super fechado e tal. Então, a gente pode colher o fruto disso. E quem está colhendo o fruto disso? O nosso agro. O nosso agro. Por que o agro leva o país para frente? Porque ele é um... A gente tem, porra, terra para cacete, gente para cacete, tecnologia hoje. O clima perfeito. Pô, tecnologia de primeira. Gente decente que trabalha para caralho. trabalhadora e tal. Eu acho, cara, que o Brasil é só não atrapalhar muito. Atrapalha. Até aceita atrapalhar, porque atrapalha e vai atrapalhar para sempre. Atrapalha só um pouco. Deixa a gente trabalhar, irmão. Dá uma seguradinha aí, né? Só não bota uma bigorna nas nossas costas, sabe? Deixa a gente carregar um saco de cimento que a gente carrega. Porque paga muito imposto, né, cara? E o imposto, se tu for ver... Não é transferido. Imposto paga, não tem uma condição. Agora, como é que você vai cobrar da polícia se a justiça não ajuda? Eu, cara, eu sou fã da polícia, meu irmão. Desculpa a quem falar o contrário. Irmão, sobe a favela. Eu já subi muita favela. Sobe a favela, na chuva, de noite, escuro. Escuro. Policial tem medo, parceiro. Tem família. Tem família, meu irmão. Tem que voltar. Eu tenho minha filhinha lá me esperando. Papai, papai, papai. Bico de guarda-chuva me vira fuzil, meu irmão. Semana passada, um amigo morreu, né? Semana retrasada, outro. Morreu. Um mês atrás, o outro. Não, e detalhe, a minha bala, ela tem... Ela é rastreada. A do vagabundo não é, meu. Eu tenho que acertar. No escuro, na chuva, com medo. E se ele acertar... Ainda vai ser julgado. Por parcela da população. Não, então eu digo o seguinte, se o vagabundo acertar em algum inocente... Você é o culpado. Você ainda é o culpado. Pra subir, prender o cara e o cara pode mais subir, não. É, não pode mais subir, né? E o cara tá solto. Então, como é que você vai chegar pra um cara desse? O cara que é um policial de farda, ele tem que esconder a farda pra vagabundo não pegar ele. O cara não pode andar com a identidade dele. Como você fazer um cara desse, meu irmão, não se corromper eventualmente e tal? É difícil. É um país muito complexo. O Brasil, em muitos casos, ele é esquizofrênico, meu irmão. Ele é esquizofrênico. Então, você vai ter o cara exigindo banheiro de não sei o que lá, unissex e tal, e o cara fazendo cocô onde come. A gente tá discutindo o sexo dos anjos e o maluco lá, ele tá comendo onde ele faz a necessidade dele, meu irmão. A linguagem neutra, a gente tá falando da linguagem neutra e o cara não sabe nem escrever. A criança, hoje, sai da quarta, quinta série, agora é ano, né? E não sabe escrever, não é um texto. Você pega essa galera da bolha, se ele for conversar com o povo, o povo vai rir, cara. O cara vai... Com o povo. Ele vai literalmente rir. Fala, meu amigo, eu tô preocupado se eu vou conseguir comprar ovo pro meu filho comer. Ovo, não é mais ovo, não é ovo. Eu tô com quatro filhos, irmão. Tu acha que eu tô preocupado com linguagem neutra? Cara, pelo amor de Deus, você quer falar, fala o que você quiser, mas não imponha isso nos outros, porque isso não é a realidade do povo. O povo, ele quer trabalho, quer dignidade. E mais uma vez, irmão, eu, o novo governo, eu acho que, quando o novo governo assumiu, a gente tem a obrigação moral de torcer pelo Brasil. Lógico, a gente é tripulante do gol. Torcer pelo Brasil. Eu quero que faça um melhor governo, porque vão ter benefício no novo governo e tal, o passado teve benefício, teve benefício, tudo mais. Não dá pra gente se dividir aqui entre nós, não dá, somos todos brasileiros, vamos se juntar e ir pra frente. Tá difícil. Tá polarizado. Eu não sei se a polarização é boa ou ruim, porque... Afetou de alguma forma vocês? Cara, a gente sempre ficou muito margeado, assim, da política, tá? Eu nunca declarei apoio a ninguém, eu sou brasileiro, irmão. Eu sou brasileiro e eu sou povo. Então, o que for o melhor Brasil, tô dentro, o que o Brasil decidir, é o decidido, tem que ser democrático e tá tudo certo. não afetou, porque a gente não se posicionou muito ali e tal, claramente, eu sou um cara, se você pôr o meu discurso, você vai entender o que eu acredito e o que eu não acredito, mas de forma alguma eu acho que o... Isso não entra. Quem pensa diferente de mim não é um idiota, meu irmão. Quem pensa diferente de mim, você ser um social-democrata é justo. Um país brasileiro como o nosso, que é um país pobre, é um país desigual, um país que, porra, você tem muita desigualdade, seja social, seja racial, seja... Você precisa cuidar de pessoas. Você precisa cuidar de pessoas. Não dá pra você ser um republicano como um americano pode ser. Não dá. De verdade, não dá. Então, de alguma forma, mesmo que você seja republicano, que seria a direita, seria ligada à direita, democrata à esquerda, você precisa, mesmo que seja republicano, no Brasil, você tem que ser um social-democrata. Você precisa olhar a gente, meu irmão. Bom, como eu faço pra um negro que mora na favela, ter as mesmas condições, como é que vai ser? Tem que ser discutido, bicho. Vamos discutir, irmão. Vamos ter maturidade democrática, social, plural... Trazer as palavras. Não é excluir as pautas ou essa pauta é minha. Tá errado, mano. Porque isso é uma coisa que me incomoda muito, cara. Sinalização de virtude. E aí, eu sou contra o racismo, então eu sou de esquerda. Irmão! Que momento! Quem é a favor do racismo, porra? Não é possível. Pô, eu tava conversando com um amigo meu, é que é engraçado, cara, que assim, muitas pautas que são pautas absolutamente válidas, elas foram sequestradas por uma galera. É isso, é isso que eu tô falando. Então, como é que você pode, vamos botar um cara que seja, sei lá, contra a violência, contra a mulher. Pô, não é possível que você ache que alguém seja a favor de violência contra a mulher. Não é possível que alguém seja a favor do racismo em 2023, irmão. Não é possível que você... Você sabe tudo que é certo e tudo que é errado. Não é possível que você ache que um homossexual é menor... Não é possível que alguém em sã consciência ache isso. que tem os malucos. Tem. Tem maluco que acha que é balão de gás. Tem maluco que acha que ele é um balão de gás. Aquele padre não foi lá? Não foi aquele idiota? É, pegou e foi embora. É óbvio que você vai ter o extremo de um lado ou de outro. Quanto mais central de ideias... Cara, não é possível que eu... Por exemplo, eu tenho meu Instagram lá com 20 mil pessoas. Cara, se eu ficar falando das mesmas coisas pro meu público, eu não tô falando com ninguém, cara. É. Tá se fechando na mulher. Eu tenho que ter maturidade de falar com o diferente. Falar, irmão, pô, cara, me convence, me explica. Ah, eu acho que cota é pra isso, isso, isso. Pô, mano, será que não é melhor você fazer cota ao invés de ser uma cota racial, ser uma cota social? Sei lá, meu irmão. Trocar ideia. E, eventualmente, mudar de ideia. Porque pregar pra convertido só é foda. Nelson Rodrigues falava uma coisa que eu acho foda, que é a prerrogativa de quem pensa é mudar de opinião. Uhum. Então, se eu não tenho a prerrogativa de mudar de opinião, vou ser um idiota. Se eu penso igual, eu pensava aos 20 anos, você continua sendo um idiota. Se você não acha que você é um idiota aos 20, você continua sendo um idiota. Cara, olha que coisa fantástica. Eu peguei agora, eu vim pra cá, tava no Uber agora, e um senhorzinho, que foi o motorista, e tem 68 anos. E, por 15 minutos, ele veio contando a história da vida dele. O cara é jardineiro, negro, e aí ele falou que separou da mulher, e ele mora sozinho numa casa e faz trabalho. Aí ele falou, pô, vou vender esse carro porque eu quero agora ter o meu sossego. Aqui tá muito violento, o trânsito e tal. E aí ele falou assim, eu só, eu tava lendo ontem, não, tava lendo outro dia Carlos Drummond de Andrade, eu acho, e eu briguei com ele porque ele falou que as cartas de amor são, te fazem perceber o quanto você foi idiota. e aí eu achei, olha que esse sábio, né? E aí eu tava mexendo numas gavetas, eu nunca concordei que ele falou isso, porque o amor é lindo, eu sempre falo, o amor é lindo, o amor não te faz idiota. E aí ele falou que tava mexendo numas gavetas e achou umas cartas que ele mandou pra mulher dele que a mulher dele mandou pra ele, que ele separou. Cara, aí ele, quando eu li, eu achei que eu tava tão idiota que eu fiz as pazes, eu acho que é Carlos Drummond de Andrade, eu não vou lembrar exatamente quem é o autor, que eu fiz as pazes com ele. Aí eu falei, tá vendo? Isso acontece, cara. É isso mesmo, é revolução. É, eu, eu, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi a primeira vez do Rony, da Reserva, que é, é, palavras convencem o exemplo arrasta. Que até acho que é uma, até uma, até de Caxias e tal, né, da Militar, essa frase, se eu não me engano. Mas enfim, e eu gosto muito do exemplo. Eu gosto muito do exemplo. Grupo Rão, tá? A gente, a gente acredita ter nossas verdades. Cara, sabe quem é a minha vice-presidente hoje? É uma mulher que teve uma infância super, mega, ultra, delicada, numa, numa família que teve suas, suas rupturas e hoje ela é minha vice-presidente. É, é o cargo mais alto depois de mim. Por que que ela chegou ali? Só por isso? Só porque ela é a melhor. É isso. Eu tenho, é meritocracia. Eu tenho um dos meus melhores amigos, que hoje é um franqueado nosso refranqueador, ele é negro, foi, teve a mesma dificuldade e tal, hoje ele está em puta de uma, de um destaque dentro da empresa. Então, porque ele é negro? Zero, ele podia ser azul, ele podia ser um avatar, mas ele é o melhor. então, é, 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 essa, essa sequestra de cinalização de virtude que é o problema hoje, eu acho, né, você tem que fazer por todos. É óbvio, na minha forma de enxergar, o lulante, que tem uma, uma casta de pessoas que tem mais dificuldade. Se você falar pra mim que uma mulher, negra, pobre, não vai ter mais dificuldade do que eu, ela sai atrás. Dito de fato. Agora, Geraldo Rufino, ele foi, é, catador de lixo, hoje é milionário, negro, pobre, favelado e tal. É difícil? Muito. A gente tem que trabalhar pra diminuir essa diferença? Tem. É a obrigação moral que nós temos. Eu acredito nisso. Eu também. Só que eu não vou ficar por detrás dessa desculpa de vitimização pra dizer que não dá pra fazer. Isso eu não faço. Ou lucrando com a causa. Ou lucrando com a causa. Que é pior. Tem muito. É pior. Que é pior. Quando você pega uma causa, que é uma causa genuína, você pega ela e não pelos motivos certos você usa ela, cara, você deturpou absolutamente tudo. E cria a tipatia do caralho. Cria, cara. Porque não é verdade, mesmo. Não é verdade. Então, eu acho que são assuntos espinhosos que a gente está tratando aqui, mas você tem que ter maturidade social, maturidade como povo e discuti-las. Não é possível que eu falando um monte de coisa com você aqui, alguém vai olhar assim, aí vai o hater, né? Viu o que o Dano Leopurrão falou? É. É isso? Não é possível, meu irmão, que o cara não pegue e não interprete minimamente com a Lalia. Não é possível. Ontem está vendo o 3 na área, que é do amigo meu, o Clear, né? Clear, o Thiago Leife, aí o Canedo. Eu falo com ele pelo Instagram. Então, Raul, antes de você falar do Clear, faz um convite para ele aí que eu vou mandar o corte para ele. Chama ele para ver aqui que ele está me enrolando desde a Copa. É que o Clear só quer saber de viajar. Está no Peru agora para cobrir a seleção. O Clear? No Peru. Ah, o Clear está no Peru. Ô, Clear, vem aqui, irmão. Vem bater esse papo gostoso aqui, cara, de ser pela saco. Amanhã tem... Amanhã não, dia 14 tem uma resenha do Clear lá, a gente vai lá. Vamos lá. Mas eu estava vendo o Thiago Leife falando, o Thiago é um gênio da comunicação, né? O cara é um fenômeno. Ele estava falando, cara, daqui a 50 anos, a gente vai... Nossos filhos, nossos netos e tal, a gente vai falar assim, vô, pai, tu lembra quando vocês ficavam olhando para like? Lembra quando vocês ficavam olhando para... Porque, meu irmão, isso é uma aberração. Não é possível que a gente realmente... Eu, graças a Deus, a gente estava falando em off aqui, né? Eu, cara, eu tenho muito pouca empatia porque eu cagueando, meu irmão. Eu tenho meu posicionamento, o cara é gostoso. Se eu falar uma merda, é que eu pague por isso. Mas se eu falar uma coisa que eu acredito nisso, você pode até errar, irmão. Isso acontece às vezes, o cancelamento é tão voraz, os canceladores são tão vampiros sanguessugas que eles não querem a desculpa. Não, ele quer a destruição. Ele quer a destruição. Isso que é falha. É isso aí. Eles não querem a desculpa? Não. A desculpa não basta. Não. A desculpa, ela é apenas mais uma etapa da humilhação deles. De saciar. Olha, pediu de... Mas não acaba ali. Mas não acaba aí. Vamos destruir essa pessoa. É claro, irmão, que eu vou ser bem sincero, eu sou muito duro, tá? Eu acho que tem coisa que eu não tenho desculpa não, tá? Eu acho que o maluco chega e fala assim, ah, sei lá, um argentino que chama o cara de macaco e tal. Desculpa, irmão, eu não perdoo. Não perdoo. Fez uma vez... Mas, irmão, toda semana você tem torcedor argentino chamando o brasileiro de macaco. Não dá pra errar o mesmo erro. Irmão, não dá, irmão. O mesmo erro não erra. Se eu sou o time brasileiro, eu saio da... Meu irmão, saio. Ó, próximo caso, eu tô saindo. Não tem brasileiro não, liberta dois. Acabou o liberta dois. É? Acabou o liberta dois. Então, não tem perdão. Só que, cara, tem alguns casos que, meu irmão, claramente o cara se posicionou mal, falou uma besteira, um monarca da vida, falou uma cagada de não sei o que lá, se posicionou mal. Cara, me desculpa, pô, tava doidão e tal. Cara, perdoa o cara, meu irmão. Não, eu quero destruir ele. E, na verdade, na verdade, muito o que acontece hoje, Danilo Gentili fala isso. Não é o que você fala, é quem tá falando. Perfeito. Esse é o problema. Então, você vê pessoas falando a mesma coisa do que outras pessoas de outra ideologia que são destruídos e outro não. Por quê? Porque o microfone hoje é um poder. E o microfone hoje, ele é absolutamente elitista. Que incrível que pareça. Se você pegar, tem uma galera que se colocou numa casta de cultura e genialidade, porque ele acreditava. Ele acreditava. Eu tava vendo alguém falando, acho que foi até o Lobão falando que a Maria Bethany numa igreja e tal, ela não passando, não sei onde ela tava, o pessoal jogando pétalas de rosas, como se ela fosse uma entidade, bicho. Cara, descalça. Caetano Veloso, Djavan, essa galera, Chico Buar, eles compraram um discurso, João Vicente de Castro. Eu não conheço a galera, cara. Não conheço não, tá? Bruno Galhaço. Não, eu acho que tem uma galera que, inclusive, tem virtudes. Tem. Com certeza tem virtudes. Mas vendem mais do que tem. Mas, cara, não é possível que eles não enxergam a bolha que eles estão, bicho. Cara, eu sou empresário, eu tô com o povo, meu irmão. Eu tô com o povo. E se, eventualmente, eu tiver errando em alguma ideia minha, que eu mude. E tô propenso à mudança, tudo bem. Só que essa galera não tá. A galera continua se retroalimentando. Perfeito. Não, eu sou o João Vicente de Castro. Eu tenho... Fábio Porchat virou... E olha que o Fábio Vascaíno. É. E eu acho ele um gênio. Gênio no que faz. Engenhaçado demais. O programa dele é maravilhoso. É bom demais. Mas o cara, ele fala com... Ele cancela e ele delimita as pessoas do que pode fazer ou não. Pode sacanear Deus naquele... No Porta dos Fundos, eles podem debuxar de Deus. Mas não pode ganhar o resto. Então, assim, eu até sou amigo do Rafael Portugal, né? Que é do... Ele é demais, meu irmão. Você pega o Rafa e tal, o Porchat, até o João não conheço nada mesmo. O Kibe, que é feminista. É. Essa galera, com certeza, matemática, eles têm virtudes. Não tenho a menor dúvida disso, irmão. Claro, claro. E com certeza absoluta, eles não querem o mal do Brasil. Não querem mesmo. Eu custo acreditar que essa galera quer o mal do Brasil. Eu acho que muitos não acreditam no que falam, no que vendem. Não é possível, porque eu acho muito idiotizado. Eu acho que acredita. É? Eu acho que acredita. Alguns não, tá? Alguns são hipócritas na veia. Não acho o caso da galera da Porta, por exemplo. Não acho mesmo. Eu acho que os caras são bons. São pessoas boas. Eu acho... Tem alguns que eu tenho um pouco mais de restrição. Mas o Fábio Porchat, por exemplo, o Kibe... O Gregor do Vivi, ele não acredita naquela coisa que ele fala. O Gregor, eu não ia falar nomes, mas esse cara é um cara que eu... Não dá. Me parece que é um pouco mais... Mas essa galera, eu acredito, de verdade... Que acredita mesmo naquilo. Acredita. E, cara... E pode ser que ele esteja até certo em muitos pontos. Pode ser. Você está aqui e fala, pô, irmão, o que você pensou aqui, cara? Pô, isso aqui, isso aqui, já pensou nisso aqui? Puta, meu irmão. É verdade. Estou viajando. Mas eu não aceito o contraditório. Então, mas acho que tem alguns que... Por isso que eu estou dizendo, Cassim. Eu acho que a gente vai encontrar um meio termo. Vai ter que encontrar. Porque é contraproducente você pegar alguém que fala A, o outro fala Z, e você não ouvir, meu irmão. Cara, não é possível que eu não tenha algo a aprender com essa galera. Eu tenho que ter alguma coisa. A não ser alguém que fale para mim que, por exemplo, eu sou comunista, eu sou anarquista, eu acredito que é na Venezuela. Aí, irmão, eu falo assim, cara, eu não vou te esclachar, não vou falar que você é um imbecil completo. Eu acho que você ficar adjetivando o outro, você faz com que o outro não te ouça. Não é inteligente fazer isso. Eu acho. Então, eu tento minimamente entender se o cara tem possibilidade de mudança. Não tem possibilidade de mudança, cara, eu não vou ficar também batendo um pouco ruim no ponto de faca. Beleza, irmão, acredito aí, não vou te respeitar. Eu acredito numa coisa aqui e tal. Eu acho que funciona mais assim. E quanto mais democrático você for em ouvir o outro, isso eu falo porque a gente faz para a empresa, cara. Na nossa empresa, a gente faz muito isso. Cara, deixa eu ouvir o franqueado. Irmão, fala. O que está pegando? Não é porque você é o CEO que o cara lá na porta não... Eu costumo dizer que, assim, decisões top-down, elas tendem a ser piores do que as decisões mais democráticas. Óbvio que uma empresa não é uma democracia. Lógico. Uma empresa tem um dono e, no final das contas, quem vai determinar é o dono e tem que ser assim. Tem que ser. Você não chega com o teu filho de 4 anos e fala assim, filho, vamos tomar um banho hoje? Vou não, pai. Não, vou não, pai. Estou de boa. 4 anos? Não, você vai tomar banho. Vai lavar a cabeça, você vai lavar a sua bunda aí. Vai comer. Ah, não, pai, hoje estou afim de comer McDonald's. Não, você pode comer McDonald's um dia ou outro, mas você vai comer arroz, porque eu sei que é melhor para você. Porque eu estou em um nível mais velho. McDonald's, rão, né? Rão. Boa, cara. Gostei dessa. Hambúrguer, né? Vai comer um hambúrguer, vai no chocolate e tal. É óbvio, mas a empresa subentende-se que você tem que ter lá também a maturidade de você pegar os seus celebs, que são os diretores, ouvir os caras e tal, e seus franqueados também. É assim que eu acho que a construção de sociedade vai ser melhor feita daqui para frente. Eu sou um otimista de plantão. O Aaron Buffett disse, se não me engano, que eu não conheço nenhum pessimista bem-sucedido. Eu não conheço mesmo. Você tem que ser um otimista. Não tem jeito. Você tem que ser de cara sendo que vai dar errado ou é foda. Hoje vai dar merda. Não, vai dar merda. Se você pensar assim. Então, tem que ser um otimista de plantão. Eu acho que o Brasil é uma democracia assim, mudamos de ideia na eleição, que se for o bom, que seja o bom. Se mudar de novo, muda de novo. Vamos melhorar como país. Vamos melhorar como nação. Vamos ser mais inteligentes. Vamos nos abraçar mais. Trocar mais ideias. E evoluir, irmão. Eu acho que é isso. Trago isso para a nossa empresa. Acredito muito que o Rão pensou assim ao longo do tempo e evoluiu ao longo do tempo. Eu jamais preconceituei alguém. A gente tem uma pluralidade de pessoas dentro da empresa e tem que ser assim. Isso faz com que a empresa, quanto mais plural ela for, mais ela vai ter pensamentos diferentes e mais ela vai evoluir. Eu acredito nisso. E vai chegar em todos os públicos. Hoje, para finalizar aqui, hoje o Rão, tem alguma unidade em favela ou não? Já teve na Rocinha. Na favela, cara... Porra, são 200 unidades, né, irmão? Não sei. Eu tenho que pensar. Mas tivemos na Rocinha uns anos atrás. Saímos de lá. Fomos para São Conrado. Não sei. Eu tenho que pensar. Mas deve ter sim, com certeza. Isso para mim... Mais uma vez, assim... Se for um local onde a gente tenha, porra, salubridade, né? Então, eu digo isso. Hoje, a violência do Rio, ela afeta... Afeta. Por isso que eu falei da favela. Afeta. Nesse sentido. Vocês não conseguem botar porque, porra... Não, tem locais que eu não entrego, porra. Isso que eu ia falar. Eu não subo, porra. Porque o motoboy fala, pô, irmão, eu moro no Urubu. Morro do Urubu. Como é que vai para o... Lá é CV. Se eu entrar num ADA, se eu entrar num TCP, se eu entrar num... Eu estou morto, irmão. Isso aí. O cara pega minha moto, me esculacha, dá tapa na minha cara e ainda me mata. Então, o próprio motoboy, às vezes, não pode andar, não pode andar. O que é uma aberração completa, né? O Rio de Janeiro é esquizofrênico, né? O Rio de Janeiro é maluco. Então, infelizmente, o mercado do crime, ele é um mercado que ele prejudica. Eu tenho um grande amigo meu, que é o João Diniz, da Blá Blá, a Champéria. Veio. Veio aqui. Ele é um cara sensacional, vai vir para prefeito. Falou o que a gente quer. É, falou, né? Eu tenho meu voto, não é por nada, tá? Mas é porque eu acredito no cara. Empreendedor. Empreendedor. Ele vê o Rio de Janeiro como eu enxergo. Ele fala muito isso, né? Que é o mercado da violência. E é um cara que quer meter a mão nisso através do empreendedorismo, através de iniciativa privada. É um cara que, assim, cara, tomara que te dê oportunidade para esse maluco. Porque eu conheço até o Eduardo Paes, tem minhas restrições do Eduardo Paes. Eu queria não gostar dele, mas eu gosto dele. Ele tem muito isso, né? Eu queria não gostar dele, mas o cara é sensacional, meu irmão. É uma figura, né? Cara, eu fui em um evento agora no Leblon de tecnologia, ele estava discursando lá. Como é que eu não gosto do Eduardo Paes, irmão? Ele sabe, ele joga o jogo, né? Ele se sacaneia. E ele sacaneia os outros. É muito carioca, né? E é um cara de administrador. É um cara de administrador. Acho que ele fez algumas decisões, tomou algumas decisões que eu acho questionáveis. Acho. Mas é um cara que me parece ser do bem. Me parece ser do bem. Até que, pelo contrário, não sei, não conheço como nada. Mas é um cara que eu gosto. Mas, para prefeito, caso venha em 2020... Agora, no que vem, em 2024. 2024, né? Eu vou no João. Eu vou no João. Toma aquele osso, é isso? Não, manda para ele. Manda para ele. Eu vou no João, porque... Manda esse corte, Fé, Fá. Vou mandar, vou mandar. Porque é um cara que é um cara do bem, é um cara que vale a pena apostar. E é um outsider ali. Tem que ser gente que faz, né, cara? Não, é assim. É aquele negócio, irmão. Acredito nele. Se fizer merda, é porrada nele. Não é compromisso. Não é meu amigo, não, irmão. Porque eu acredito que ele não vai fazer merda. É. E é um cara que tem palavra, é um cara de mesmo posicionamento firme e tal. Agora, fez merda, é porrada no João. Então, é isso. Cara, Gui, porra, que papo muito maneiro. Porra, você... Vamos com um viés, depois voltando para o outro. Não, mas é bom, é isso, tá vendo? Aqui é sem pauta mesmo. O papo é esse, porra. Aqui é vida real, é Flamengo e Vasco, é clássico. É grande alto nível. Ó, então eu vou cobrar aqui, ó. Então, você que chegou até aqui, ó, vai ter um cupom de desconto do Grupo Rã. Faz ou pode? Geral Rã. Geral Rã. Geral Rã, sei lá, 5. A gente dá 5 horas. Geral Rã 5. E aí, ó, tá aqui embaixo, Geral Rã 5. Tem código de barra? Não, é o QR Code nada não. É um só o lá. Só o Code. Então, ó, vou colocar aqui, Geral Rã 5. Cara, e é o que eu falei para você. Se gosta muito, tá duro, quer emagrecer que nem eu, não vai. Porque quando conhece a pizza, a esfirra, minha mulher fala do japonês. O hambúrguer, irmão, é qualidade bizarra o que esses caras fazem. Você sabe cozinhar alguma coisa ou não? Nada, zero. Nada? Nada, zero. Aí, mas o chefe do cara é bravo pra caramba. Você que continuou até aqui, de novo aqui, ó. Se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações. Você tá vendo que é, porra, só gente de qualidade. Essa semana aqui tá bombando. A semana que inicia aqui também muito esporte. A gente vai trazer mais esporte aqui. E trazendo pessoas que vocês ficam aqui. A gente até passou do tempo. A gente tá aqui há uma hora e dez minutos. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, como o Gui disse, tenho certeza que você aprendeu alguma coisa. Você se inspirou de alguma forma. A gente veio num viés, começou num papo. A gente teve um papo aqui sensacional. Pra você que, de repente, não sabe onde investir teu dinheiro. Ou que não sabe, de repente, um novo caminho pra você seguir na tua vida, na tua carreira. Um grupo sólido. Um grupo que, eu como cliente, conheço o cara agora. Conheço o cara tem uma hora e vinte minutos. Foi dez minutos antes. Sem nenhum tipo, zero compromisso. Eu, como cliente do Grupo Rão, como consumidor, eu indico do que eu conheço. Não vou falar pra ele como é que é o arretado do rão, que eu não sei. Mas, pizza, esfirra e hambúrguer no Rio de Janeiro. E, porra, eu sou gordo. Gordo conhece. Não tem igual. Rapaziada, obrigado e até a próxima. 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 Obrigado.